Vamos falar um pouquinho de dinheiro agora, Ronaldo. Do seu ponto de vista, como que a inteligência artificial e o data analytics estão transformando a maneira como as empresas geram valor? Você pode compartilhar um case de sucesso nesse sentido? Olha, eu diria que hoje em dia, né, não dá nem para desvencilhar uma coisa da outra, né? Sim. O que eu lembro é que as empresas que fazem, que trabalham dentro da Bolsa de Valores, algumas delas estão do lado, justamente para ter a oportunidade de colocar as opções de forma mais rápida, né? Através de links super rápidos, né? Eu costumo lembrar também, em outras oportunidades, quando eu trabalhei como consultor na Adel, eu trabalhava em consultoria, a gente fez alguns trabalhos para empresas, para instituições financeiras, grandes bancos aqui no Brasil. Então, eu lembro que existem muito código aberto hoje em dia, não sei se todos conhecem o antigo Twitter, que agora é X, ele tem, por exemplo, ali uma biblioteca de série temporal, né? Que ela serve para fazer uma série de projeções. Nossa, eu fiz muitos modelos analíticos usando essa biblioteca de série temporal do Twitter. É excelente, né? É excelente e boa, né? Então, você pode aplicar para mercado, fazer projeções de mercado de ações, pode fazer projeções de forecast de maneira geral. Então, eu diria que a área analítica, ela está hoje tão entranhada com o mercado financeiro que não dá nem para pensar um sem o outro, né? Porque eu fico imaginando que era há 20, 30 anos atrás, se juntem os caras muito inteligentes para fazer isso aí, mas hoje em dia você consegue fazer simulações, né? E eu fico imaginando que a fronteira do que vem por aí, então está vindo daqui a pouco com computação quântica, né? Porque hoje, assim, é difícil mesmo que alguém vai fazer uma projeção, né? Qual vai ser a variação do valor exato do dólar. Mas, assim, numa escala, você da área financeira com certeza vai saber melhor do que eu, mas você projetar uma tendência de mercado, isso sim, acho que os recursos analíticos, eles podem te dar uma boa precisão, ainda que não seja 100%, né? Você sabe mais ou menos para onde o barco está indo, né? Então, trabalhar com projeções, através de modelos analíticos é cada vez mais, eu diria, nem necessária, nem prescindível. É como falar inglês, né? Se você não fala, você está fora do mercado, né? Sim. É interessante o que você está dizendo, né, Ronaldo? Porque eu sempre me preocupei muito com a quantidade de informações, de dados que são geradas, e que ninguém está olhando para isso, ninguém estava fazendo realmente uma análise mais apurada a respeito disso. E outro dia eu estava conversando com um médico, ele estava dizendo algo interessante, que ele dizia assim que hoje você tem condições com inteligência artificial, pedir para o computador analisar 25 milhões de textos e dar um resumo para você a respeito de uma doença, para ele decidir qual que é a melhor linha de conduta. Como que alguém iria fazer isso no passado? Seria impossível. E até dando... Eu estou fazendo um seminário de liderança nesse momento em uma agência de propaganda, e nós falávamos sobre isso, né? Que as pessoas, elas acham que está sendo gerado muito conhecimento no momento, só que elas se esquecem que o que está sendo gerado em abundância hoje é registro de conhecimento. Porque se o conhecimento não está nas mãos, na cabeça de uma pessoa, melhor dizendo, para que ela possa, de fato, tomar uma decisão, entrar em contato com aquilo e fazer correlações, por exemplo, esse conhecimento está registrado, mas ninguém está usando isso para nada, né? Sem dúvida. Eu diria que, assim, a possibilidade que a gente tem hoje em dia de ferramentas de uso recorrente e facilitado cada vez maior é algo absurdo. Então, assim, até para aprender, né? Aprender dentro da área que a gente atua, né? Que eu atuo, né? Que eu tenho um time de desenvolvedores lá que desenvolvem projetos. Então, é muito mais fácil aprender qualquer programação que você possa imaginar, inclusive com o uso de inteligência generativa. Então, a gente vai para uma fronteira aí que é difícil imaginar isso nos últimos cinco, dez anos, né? Até se fala que futuramente é possível que a gente não tenha mais programadores no futuro. Mas você vai ter que entender muito de lógica, né? De lógica e depois fazer uma avaliação mais precisa daquilo que você está desenvolvendo, né? Mas, em tal patamar que a gente está chegando que vai ser, ao mesmo tempo, interessante e assustador, né? Então, é uma fronteira que todos queremos ver o que vai acontecer. E a gente pode ser, inclusive, ator dentro dessa realidade, né? Dentro do nosso universo profissional e pessoal. Mas, Leonardo, para mim, o que é assustador é uma pessoa que tem tanto conhecimento como você, cientista e tudo, dizer que é assustador aí eu fico meio assustado mesmo. O assustador pode ser algo positivo, pode ser assustadoramente bom, né? Quando a gente pensa, por exemplo, de duas, de algumas imensões tecnológicas que mudaram o curso da humanidade, a gente tem, eu lembro de duas, né? Então, a eletricidade e a aviação, né? Então, você pode usar a eletricidade, né? De maneira de diferença, a aviação particular, um debate muito pouco depois da... ou durante, ou depois da guerra, né? Que, ah, mas foi usado para a guerra, mas também hoje em dia usado para milhares e milhares, milhões de pessoas se transportando pelo mundo todo. Então, eu acho que é por diferentes aspectos, mas depende muito da maneira como as pessoas vão utilizar, né? Vão trazer essa tecnologia de forma contundente, né? Não, e eu concordo. Você sabe, pela natureza do meu trabalho, eu acabo vendo muito background do que está acontecendo nas empresas. E eu sei que muitos executivos no Vale do Silício, em empresas grandes, estão com medo da inteligência artificial, porque estão vendo que algumas situações que hoje estão na mão deles, as situações podem ser colocadas nas mãos de uma inteligência artificial e ela pode decidir até melhor do que eles por conta da velocidade e da quantidade de dados que elas conseguem analisar. Mas exatamente isso que você falou, quer dizer, eu acho que do nosso lado, cada vez mais a gente vai precisar ter maior capacidade de lógica, ou seja, maior capacidade de raciocínio e também de consciência para poder usar de maneira positiva todo esse manancial de tecnologia que está sendo colocado à disposição de todas as pessoas. Eu vejo dessa forma também. E eu soube que poder se reimentar, né, Silvio? Porque é um convite a você se reimentar, né? Porque você pode fazer de forma muito mais rápida e efetiva e eu acho que existe, talvez, um papel que a gente vai trazer muito maior ainda da criatividade, né? Então, assim, o que vai ser localizado daqui para frente é muito mais a criatividade. O trabalho que é revistido, que ele vai ser, talvez, não é que ele vai perder a importância, mas vai ter formas de fazer de uma forma mais eficiente, né, e com menor esforço, diria. Ronaldo, eu vou até aproveitar aqui que eu sei que você gosta muito de ler para você me ajudar aqui e incentivar as pessoas a lerem. Porque tudo isso que você está falando, quando eu vejo assim, você aprender a refletir melhor, você ter mais consciência, você aprender a pensar, tudo isso você consegue, escolhendo bem os livros que você vai ler, tendo um hábito da leitura e, às vezes, eu sinto que as pessoas imaginam que isso pode ser substituído por um filme, uma série, um Netflix, uma conversa e tal, e eu falo, olha, não dá para você ter aquele manancial de informação que você tem no livro e aquele tempo para refletir, aquela velocidade de adquirir o conhecimento. Como que você avalia, nesse contexto da tecnologia, para onde a gente está indo, a relevância da leitura para as pessoas, principalmente para os executivos e para os líderes? Não, realmente, você me conhece, eu adoro ler, principalmente ler sobre história, ciência, economia, estou lendo um livro agora sensacional, que ele concorreu ao prêmio Pulitzer, que é a biografia composta do Gandhi, do Churchill, ele fala todo o contexto histórico, ele começa 10, 20 anos antes da primeira e da segunda guerra mundial, então, quando você entende o que está acontecendo no mundo, você entende, inclusive, ele fala, obviamente, de algumas tecnologias que estavam surgindo naquela época, inclusive, da avaliação, que era algo que era ainda relativamente novo, antes da grande guerra, então, nada se inventa, então, a tecnologia muda, as pessoas, obviamente, a gente teve uma explosão demográfica no último século, mas eu entendo que você entender a história, eu particularmente gosto muito de história, te ajuda a entender a realidade, parece um clichê, mas é pura verdade, então, a mente humana, a forma como as pessoas se interrelacionam, ela não mudou muito nos últimos 100 anos, o que acontece agora tem mais velocidade, tem mais oportunidade de você interagir com um número maior de pessoas, a gente sempre lembra daquela história das seis conexões, que hoje em dia você pode falar com, ter conexão com qualquer pessoa, as seis conexões, então, você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém, chega no Obama, por exemplo, você chega em alguém que, ou no líder da Microsoft que a gente falou agora há pouco, então, existe essa possibilidade de muito conhecimento, talvez o grande desafio, quando a gente pensa em cultura, em conhecimento, é escolher, são escolhas, e talvez a possibilidade de, inclusive, de ser algo too much, então, como escolher uma linha de estudo, é um desafio, inclusive, para quem está nessa área de data science, que é tão amplo, tão vasto, e o conhecimento também, hoje em dia, você pode ter um livro, um tablet, qualquer mídia que possa trazer esse conhecimento de forma muito objetiva, porque, assim, nunca foi tão fácil obter conhecimento através de vídeos e tudo mais, que é muito bom. Eu acho isso realmente extraordinário, e só, é interessante, a primeira vez que alguém me falou isso, que você não está a cinco pessoas de distância de ninguém no mundo, na época, o presidente dos Estados Unidos era o Obama, e a minha esposa, a minha irmã, ela se tornou esposa de um americano, ela casou com um americano, e aí, eu fui ver, um dos irmãos dele era do exército americano, e aí, quando eu fazia a conta, que foi engraçado, realmente dava, com quatro pessoas, eu conseguia chegar no Obama à época, eu falei assim, que coisa inacreditável, que é essa, a questão da tecnologia de conexões, que nós temos entre nós, é uma coisa realmente impressionante, mas eu agradeço muito pelo que você falou, porque me preocupa muito o fato das pessoas hoje lerem pouco, e os livros de história, eles são fundamentais, eu lembro que o Winston Churchill, ele sempre dizia, quanto mais longe você olhar no passado, mais longe você vai ver o futuro, e é impressionante como, quanto mais eu leio realmente livros de histórias, eu vejo assim, pessoas que escreveram livros, sei lá, em 1900, 1910, descrevendo o mundo como é hoje, e assim, acertando com uma precisão, que você, se você não soubesse que o livro é de 1910, você achava que o livro foi escrito agora, em 2010, alguma coisa assim, é impressionante, o que as pessoas conhecem do mundo atual, lendo a história pregressa, então fica aqui o convite, meu e do Ronaldo, tenho certeza, para que todo mundo se interesse em ler cada vez mais. o que as pessoas conhecem, o que as pessoas conhecem,